final vem fudendo é o que? 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 O que é isso? Eu consegui colaborar com os Jovens da Guerra da Guerra, que me ajudaram a guardar isso aqui. Esta coisa foi a verdadeira. Não, isso é a forma de existir o caso da Yakuza. É assim, se for de existir no mundo, você pode não perceber, né? Ah, isso é verdade. É uma coisa que você precisa. Ah, agora nós vamos, com certeza, e vamos fazer o seu poder. O futuro da Yakuza é muito simples. Quanto tempo antes? Ah... Eu não acredito que o Bleach Japão vai voltar, meu Deus do céu. Eu não acredito que você não pode deixar. Eu me desculpe. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Nara Saki, você pode ficar um pouco? Sim? Caralho, esse corte aí, gente Que porra é essa É, beleza Que porra é Que porra é Ah é, faró aqui com eles né Nossa, achei que eu tivesse pausado Porque bem na hora eu apertei aqui pra tirar print Caralho, pegou, pegou Straight Talks O que é o que é o que é o que é o que é? Como você diz, eu acho que é um pouco de falso de verdade. Mas, o primeiro passo para realizar esse projeto, o que foi lançado o serviço de São Paulo para a警察ar. O que foi lançado o serviço de São Paulo? Sim. E o governo brasileiro é que a gente tem que fazer o trabalho para o governo de Rússio, que tem que fazer o programa de trabalho com a voluntária do trabalho de trabalho com a voluntária do trabalho da Há Wai. E então, a gente tem que fazer isso para fazer isso. E eu fiz o projeto de NPO do que fazer. Ah, claro que não é que se juntar com o trabalho de Rússio com o apoio da Rússio, E aí E aí Então, o que é que a força do que o que é a força do que é a força do que o que é? A gente tem que ver que a força do que é o que é o que é a força do que é. E também, o que é que a gente está vendo no filme, que é o que é o que é o que é que é. Ele é um grande líder de Jakuza, que ele é um líder de Jakuza. O que é que ele é que é? A equipe de Jakuza é um grupo de Jakuza dos dois grandes Jakuza. Ele é um líder de Jakuza, que é o Jakuza. O Kíriu está reclamando o óleo do Tecnológico, ou seja,ού algo que uma aveia de guerra de allá valentia. Na verdade, os Kíriu está se convocando noавna-lou do Tecnológico do Tecnológico. O Kíriu está criando uma sua pessoa que nasce cuesta de uma toga alaughs na série do Tecnológico. O Kíriu está criando o ataque dele para fazer a guerra em causa da família do mundo de guerra. O Kíriu se faz o exija seu entanto, E aí 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 E aí